Fala moçada! Voltando aqui para mais uma revisão do primeiro semestre e hoje nós vamos falar de placas tectônicas ou dinâmica da crosta, como vocês reconhecem aí no material de vocês. Este material, este conteúdo, ele cai muito no vestibular, tá? É uma parte da geografia física que é uma condição básica para que nós possamos entender outros conteúdos, por exemplo, relevo, formação das montanhas, as orogêneses, epirogêneses, isso é muito importante. Então a revisão de hoje vai ser justamente sobre este conteúdo básico e essencial para que a gente possa entender morfologia e geologia, beleza? Olha aqui, primeira coisa, por que dinâmica da crosta? Ou seja, porque a crosta ela é dinâmica, ela está em constante movimento, daí o que nós reconhecemos como tectonismo, né? Placas tectônicas, placas dinâmicas, placas que se movimentam, né? Então dinamismo, tectonismo se refere a dinamismo, né? Então quando eu falo placas tectônicas, eu estou falando placas que se movimentam, estou dizendo que a crosta é dinâmica. Sidney, o que é a crosta? A Terra é um planeta rochoso, perfeito? Assim como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E estes planetas rochosos, então, estão envolvidos numa camada superficial, chamado de crosta, no caso a crosta terrestre, perfeito? Essa crosta terrestre, ela abriga duas grandes camadas, o manto, muito mais quente que ela, e o núcleo, né? Que é a camada mais quente do planeta Terra. Nós temos aí aproximadamente 6 mil quilômetros de raio do planeta. Sendo que desses 6 mil, nós temos aí 4.500 só para o manto, tá? 1.500 para o núcleo, e a crosta praticamente some, né? Se você fizer essa conta, você vai ver que não sobrou nada para a crosta. É porque a crosta chega, em média, em alguns espaços, 60 quilômetros de espessura, né? É uma distância muito curta, 60 quilômetros. E por isso ela é tão frágil. Agora, vamos juntar algumas coisas. Eu tenho uma crosta que é extremamente frágil, sobre uma camada muito quente. E essa camada muito quente, ela acaba aumentando a pressão no interior desta crosta, né? Associada, inclusive, à temperatura do núcleo, aonde nós temos inúmeras fusões, né? E o aumento da temperatura, ou a tentativa de transferir essa temperatura para camadas mais externas, aumenta a pressão sob a crosta. Então, a Terra, ela parece ali inicialmente uma panela de pressão, imagina só. Agora, por que uma panela de pressão, ela não explode? Nós sabemos que na panela de pressão, nós temos as válvulas, né? Aquela válvula, ela é uma válvula de escape. Ela diminui a pressão no interior da panela, fazendo com que durante o cozimento, a panela não exploda. Nós temos inúmeras formas de aliviar essa pressão na Terra. Por exemplo, os vulcões. Nós temos o vulcanismo, o extravasamento do magma, desse material do manto, que tem como uma das funções diminuir a pressão no interior da crosta, beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Outra coisa importante é que este manto, principalmente na sua camada superior, por aí, peraí, Sidney, camada superior, lembra? A crosta, nós temos duas crostas. Nós temos a crosta terrestre continental e nós temos a crosta terrestre oceânica. Ambos são chamadas de litosfera, ou seja, são camadas de rocha. Só que determinadas camadas de rocha, você está submerso, ou seja, sob o oceano. Outras camadas de rocha estão emersas, são os continentes, beleza? Então, nós vamos ver que isso também é importante. Agora, beleza, Sidney. Placa continental, placa oceânica, são as duas formas que a crosta, ou que a litosfera, ela se manifesta. Por que placas? Olha só. Esta pressão, como eu disse a vocês, ela é uma das responsáveis pela fragmentação da crosta. Então, imagina. Como a crosta está sob uma pressão muito grande, então, a tendência dela é explodir. Explodir. Entretanto, o centro de gravidade da Terra mantém esta crosta em torno do planeta. Então, você pensa, uma explosão, uma tentativa de expansão ali da energia. Só que, como o centro de gravidade do planeta mantém esta crosta, então ela trincou, mas ela se mantém sobre o manto. Então, cada pedacinho desta crosta, a gente vai chamar de placas tectônicas. Placa, eu entendi, Sidney. Porque é fragmentada, ó. Cada placa desta é um pedaço da crosta. E por que ela é dinâmica? Só porque ela está sobre um manto pastoso, um manto fluido? Não. Porque este manto está em movimento. Ué, como assim? Vamos imaginar. Quando você pega uma corrente de convecção, corrente de ar, eu acho que é fácil de você entender. O ar quente, ele sobe, ele acende, porque ele é mais leve, ele é menos denso. Quando ele chega em grandes altitudes, ele esfria. Então, aumenta a densidade, o peso, e ele volta para a superfície. Então, esta troca de energia, né? Ar quente acendendo, ar frio caindo, ar quente acendendo, ar frio descendo. Então, esta troca constante a gente chama de convecção. É por isso que vocês aprendem chuvas convectivas. É por isso que dentro da geladeira tem a troca de energia entre o congelador e a gaveta. Então, você tem uma corrente de convecção. As próprias correntes marítimas que nós vimos também, né? Em climatologia, que são fatores climáticos. Elas também se movimentam no oceano em função da diferença de pressão e temperatura entre o polo e o Equador. Então, por que seria diferente no manto? O núcleo é muito quente. Então, este magma, né? Esta parte do interior é muito quente. A parte superior do manto, ela é mais fria. Então, existe uma constante troca de energia fazendo com que o manto circule subindo em direção à crosta, descendo em direção ao núcleo. Subindo em direção à crosta, descendo em direção ao núcleo. Claro que estas correntes de convecção, elas ocorrem na camada superior do manto. Porque nós temos o manto superior, nós temos o manto intermediário e nós temos o manto inferior. Depois vem o núcleo, que também é subdividido. Núcleo externo e núcleo interno. Tanto a crosta para o manto e o manto para o núcleo, nós temos camadas de transição. São as famosas descontinuidades. Ou seja, descontinua. Ela não continua. Então, acabou a crosta, começou o manto. Acabou o manto, começou o núcleo. Claro que nós temos descontinuidades também para as subdivisões. Tanto do núcleo quanto para o manto. Mas é importante vocês se atentarem para as descontinuidades entre as macrocamadas. Beleza? Tá bom. Agora imagina. Você tem aqui uma placa, que é um pedaço da crosta que trincou. E debaixo dela, uma corrente de convecção de manto. Que na verdade é um material magmático. Você conhece como lava, quando ele sai do vulcão. Então, esse material gira sob a crosta. Fazendo com que a crosta se movimente para o lado em que esta corrente está direcionada. Olha só. Sidney, parece uma esteira. Exatamente. Parece uma esteira. Então, o que vai acontecer? A crosta sobre esta corrente de convecção, ela tende a seguir a mesma direção da corrente. A mesma direção da corrente. A mesma direção da corrente. Pera aí, Sidney. Então, você está dizendo que as placas vão se movimentar para vários lados? Gente, diversos lados. Olha aqui, a placa tectônica tem que se movimentar sob o manto. E é o manto, é a corrente de convecção do manto que vai direcionar a placa para onde ela deve ir. Perfeito? Então, na verdade, você vê uma multidirecionalidade das placas sobre o manto. Então, uma coisa errada que nós costumamos dizer é que as placas são divergentes, as placas são convergentes, nós vamos ver isso aqui, não é assim. A placa é tectônica. O que é convergente, ou seja, o que vai de encontro, o que é divergente, o que se separa, na verdade, não são as placas, são as bordas desta placa. Você concorda comigo que se esta placa daqui, ela é convergente com essa, nesse ponto, nessa borda, ela automaticamente é divergente nesse ponto. Olha aí. Então, se você na prova falar que essa placa é convergente, você está errando, porque essa placa é tectônica, ela é dinâmica, ela se movimenta. Agora, em relação a esta placa, ela é convergente. Então, a gente chama de bordas de placa. Em relação a essa placa, ela é divergente. Essa parte são as bordas de placa. Espera aí. Então, você está dizendo que uma placa, ela se movimenta porque está sobre o manto. O manto se movimenta por conta da diferença de pressão e temperatura em relação às camadas inferiores. Estes movimentos são chamados de correntes convectivas, que movem as placas, fazendo com que as bordas destas placas, elas podem se colidir com outras bordas, mas também podem se afastar de outras bordas. Então, uma dica para vocês, não fale placa convergente, não fale placa divergente, fale bordas convergentes, bordas divergentes, porque são nas bordas em que vão ocorrer as principais consequências desse dinamismo, desse tectonismo, perfeito? Então, para que a gente possa entender, então, tectônica de placas é a teoria do movimento dessas placas, perfeito? Que sucedeu, em muito tempo, a teoria da deriva continental, proposto por Wegener. Por quê? No momento em que ele o fez, e aí eu estou me referindo a 1919, este período no qual ele propôs a teoria da deriva continental, ele não tinha como explicar, por mais que eram óbvios os contornos dos continentes, você pega a África e a América, se encaixam perfeitamente, por mais que fosse óbvio, esta herança, no que diz respeito aos fósseis, que eram semelhantes, o tipo de solo e entre outras semelhanças, que mostravam que estes continentes já tiveram outrora juntos, na Pangeia. Mas ele não sabia identificar o mecanismo, por que eles se movimentavam. Então, foi a partir da década de 60 que nós tivemos a teoria da tectônica de placas, que foi graças à tecnologia, à evolução tecnocientífica da Guerra Fria. Do censureamento remoto, da observação do assoalho e dos oceanos. Fechou, galerinha? Então, com isso, a gente chega à conclusão que as bordas de placa podem ser convergentes, as bordas de placas podem ser divergentes, e as bordas de placas podem ser tangenciais, cisalhamento. Lembrando que o importante, em relação às bordas, é saber se ela é uma borda continental, porque ela é menos densa. Então, a tendência dela é ficar sobre a placa ou a borda oceânica. Porque a borda oceânica é mais densa, então ela vai afundar. Ah, Cid, então é por isso que quando uma placa vai se chocar com a outra, na verdade elas já estão em contato, uma sobe e uma desce? Exato. A mais densa tende a ficar por baixo da menos densa. Daí nós vamos ver as consequências. Formação de fossas, zona de subducção, dobramentos modernos, perfeito? Então, é importante. Se é uma placa continental, ela fica sobre a outra borda. Se é uma placa oceânica, ela fica sob a outra borda. Se ambos forem continentais ou oceânicas, aí os comportamentos são semelhantes, perfeito? Tranquilo? Então, fiquem aqui com mais uma revisão sobre dinâmica de placas, dinâmica da crosta e placas tectônicas. Até a próxima, galerinha. Dá um print aí.